Olá, meus irmãos. Salve Maria Imaculada. Hoje iremos falar sobre orações repetitivas. É proibido ou não? Alguns utilizam a passagem de Mateus capítulo 6, versículo 7. Quando orares, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos. Alguns utilizam essa passagem para atacar de forma covarde a oração do Santo Terço. Mas a oração do Santo Terço é uma oração diferente. Ela é uma oração que tem uma finalidade, ela é uma oração que tem uma reflexão. A oração do Santo Terço está dentro da Sagrada Escritura. Lucas capítulo 1, versículo 28. O anjo vai até a Virgem Maria e diz Então, dentro da Sagrada Escritura, nós conseguimos comprovar que a oração do Santo Terço não é uma vã repetição. Pois tem toda a reflexão da vida de Jesus. E se formos falar que é pecado fazer oração repetitiva, é errado fazer oração repetitiva, eu digo para você ir falar isso para Jesus, pois o próprio Jesus fez uma oração repetitiva. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 44, Jesus está na agonia do Getsemane. E nós vemos nesse versículo que a palavra diz que Jesus voltou ao Pai e orou com as mesmas palavras. Se a oração repetitiva é errada, vai falar isso para Jesus, pois o próprio Jesus rezou e orou dizendo as mesmas palavras ao Pai. Que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho. Salve Maria Imaculada.